Dois jovens se casavam no Arraiá de São José Morava a felicidade no seu rancho de sapé O marido arranjou um amante e desprezou-se da mulher Ele largou da sua esposa, foi-se embora do povoado Foi viver com sua amante e esqueceu o dever sagrado E um dia ela falou com seu jeito enciumado Vai dar fim na sua esposa pra nós viver sossegado Já vencido da paixão como quem tá enfitiçado E matou sua mulher, enterrou num descampado E veram-se muitos anos como quem fosse casado Moro tira um retrato por lembrança do passado Quando a foto revelou, no retrato apareceu Entre amante e o assassino, a esposa que morreu Toda coberta defrou num caixão que ele não deu Ao lado dela um pinho que por crime não nasceu Vendo isso o retratista na polícia apresentou Eles foram condenados, o assassino confessou Ficaram os dois na prisão conforme a lei condenou Castigou da providência, justiçado criador